Escolher o Notebook Gamer não é uma tarefa fácil, mas hoje eu trouxe aqui para vocês um modelo que é bastante conhecido da galera e tem aí várias combinações diferentes, estou falando dele, Acer Nitro 5. E eu separei aqui para vocês um modelo que é equipado com o Intel Core 7 11800H, 16 GB de memória RAM DDR4, ele acompanha também o RTX 3050 e além disso tem outras features bem interessantes. E hoje eu vou mostrar para vocês 10 motivos pelo qual você deveria comprar um. O primeiro ponto é que ele tem um desempenho excelente na sua CPU, equipado com o Intel Core 7 11800H, ele tem um processador potente para lidar com diversas tarefas, sendo aí multitarefas até mesmo para edição de vídeo, então ele vai se adequar muito bem, tem uma performance muito bacana com o 11800H. E ele faz parte da série Tiger Lake H, utilizando a arquitetura Willem Cove de 10 nanômetros superfim. O modelo 11800H possui aí 8 núcleos e 16 threads, que é bastante coisa, e o 11800H tem a capacidade de atingir uma frequência de 4.6 GHz e ele possui 24 MB de cache Intel Smart, o que acelera ainda mais o acesso aos dados utilizados com frequência, o que permite um desempenho excelente nos seus aplicativos. No modo geral, o Intel Core 7 11800H consegue fornecer um excelente desempenho para multitarefas, aplicações como jogos, até mesmo para edição de vídeo. Vai atender a diversos usuários, sendo uma excelente escolha para quem busca um notebook com alto desempenho. Um outro ponto está na sua placa de vídeo, que é a RTX 3050. Ela, de fato, vai dar um boost nos seus jogos e, claro, também nas suas aplicações 3D, principalmente para quem edita vídeo, já que hoje em dia as aplicações utilizam a placa de vídeo para ajudar no processo de renderização. E ela conta com 4 GB de VRAM GDDR6 e possui um consumo de energia bem baixinho de 60 watts. Pensando em um laptop, um portátil, é algo excelente. E a RTX 3050 é compatível com o Ray Tracing, que vai deixar seus jogos ainda mais bonitos. Sem contar também que ela é compatível com o DLSS, que permite ter um desempenho ainda melhor mantendo a sua qualidade e, claro, também é compatível com o VR, para você jogar utilizando os óculos de realidade virtual. Então, a combinação do Intel Core i7-11800H com o RTX 3050 se torna uma combinação perfeita para edição de vídeo e criação de conteúdo. Então, se você busca um notebook para trabalho, essa é uma ótima opção também. Falando um pouco ainda do seu desempenho, ele conta de fábrica já com 16 GB de memória RAM DDR4 de 3200 MHz de frequência e um SSD de 512 GB, que podem ser disponíveis até 64 GB de memória RAM ou 2 TB de SSD. Trazendo aí uma boa longevidade para o Nitro 5. A sua tela é do padrão LED Full HD de 15.6 polegadas, o que traz uma fidelidade de cores graças ao seu painel IPS. Ele também possui 144 Hz de taxa de atualização, o que é excelente, principalmente em jogos competitivos. O SSD 5 possui um design arrojado e moderno, além de ter detalhes pensado para o público gamer, com iluminação RGB e também um acabamento premium. Além disso, ele é feito com materiais resistentes, principalmente para você que busca um notebook para longas viagens. Equipado com sistema de resfriamento avançado, aí se chama de Cool Boost, que é um sistema que vai garantir o desempenho confiável e estável durante as suas sessões de jogos, evitando assim o famoso thermal throttling. Os seus altos-falantes estéreos integrados são compatíveis com a tecnologia DTS-X Ultra Audio, o que possibilita uma experiência imersiva durante a sua utilização, além de acesso a tecnologias avançadas. E outra parte importante do Nitro 5 é a sua conectividade. Ele possui diversas conexões, como por exemplo, a conexão USB, onde ele conta com duas portas USB 3.2 GIM1 de 5 gigabits, uma porta USB tipo C Thunderbolt 4, além de uma porta USB 3.2 GIM2 de 10 gigabits. E essa conexão específica, ela pode ser utilizada para carregamento de outros dispositivos. Além disso, ele conta com HDMI 2.1 e Wi-Fi 6E integrado, além do Bluetooth 5.1. O seu teclado é retroiluminado, então pode ficar despreocupado quando estiver utilizando ele em um ambiente mais escuro. Isso não vai afetar o seu desempenho. Considerando todas as suas especificações, podemos dizer que o notebook gamer Acer Nitro 5 se torna uma excelente opção custo-benefício, principalmente para quem busca o notebook para jogar. Ou até mesmo para um uso em geral, tendo em vista a sua construção confiável, além de um desempenho sólido. Com esses 10 pontos aqui sobre o Acer Nitro 5, tenho certeza que agora fica ainda mais fácil de você decidir qual notebook escolher. Deixa aqui nos comentários o que você achou também. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu, até a próxima!